Música Galera esperando que o jogo tenha uma aquecida, lá vem Rafinha no apoio Rafinha, bom toque de primeira, pro Ferreirinha, dentro da grande área Rafinha mais uma vez, trabalha o Grêmio, cruzamento de Assante não subiu Edenilson corta, é Laica, 39, Sarabi acelerando, Edenilson disparando Bola pra Edenilson, é o Patrick livre, virada de jogo, na esquerda Era mais fácil pro Patrick, porque é pro Tyson Dourado, Edenilson mais uma vez Cruzamento na segunda trave, Tyson! Gol! É do Internacional! Tá em gol! O coronavírus vai na frente, na cabeça de Tyson! Acreditou, se colocou muito bem, sai pra festa aqui, sai pra festa do Colorado, sai pra festa da Tyson! Internacional 1, Grêmio 0, Pedrinho! Na melhor fase do Internacional dentro dos jogos, que é a fase de transição, de contra-ataque Aproveita muito esse momento do jogo Se a gente olhar, de repente no intervalo a gente vai conseguir mostrar com mais calma A mudança de comportamento quando você muda a fase O Grêmio tava atacando, o Edenilson tava lá defendendo Quando o Grêmio perde a bola, o Edenilson muda o comportamento pro contra-ataque E o Douglas Costa, que tá com o Edenilson coladinho, ele não muda o comportamento, ele para O Edenilson viu que não tá mais defendendo e passou a atacar O Douglas viu que tava atacando e depois tinha que defender e não muda o comportamento Por isso, o Edenilson consegue escapar e originou toda a jogada do Internacional TDC 1 a 0, Inde! Muito inteligente o Tyson, né? Porque o Tyson já era o jogador mais perigoso do jogo A dificuldade de encaixar a marcação do Grêmio No contra-ataque, o Thiago Santos encaixou com ele Por isso conseguiu desarmar na primeira E o Tyson continuou abrindo espaço pra sair do seu marcador Aí teve o Edenilson, que tem uma capacidade incrível Sétimo passo do Edenilson pra gol E o Tyson desequilibra Era um desequilibrante do jogo até aqui